A Unidade Móvel de Costura Industrial está em Alfenas. A oportunidade de capacitação profissional é fruto dos esforços da Prefeitura em parceria com a ACIA, Associação Comercial e Industrial de Alfenas. A carreta, ou melhor, a Unidade Móvel de Confecção Industrial está estacionada aqui na Praça da Estação, em frente à Casa da Cultura de Alfenas. Serão 20 dias letivos aqui, ensinando 30 mulheres, 15 na parte da manhã e outras 15 no período da tarde. Já é o segundo curso que nós estamos trazendo, ainda tem o terceiro que nós vamos trazer ainda, agora em outubro. Como que foi a procura? Nós estamos aí com uma fila de espera, foi uma coisa surpreendente. Nós estamos com uma fila de espera, caso haja alguma desistência disso aí, de 35 pessoas na fila de espera. Henrique Dutra explica melhor como funcionam os cursos móveis e pontua as características do curso de costura. A Escola Móvel é um programa da FIENG, do SESI e SENAI, que a gente leva cursos profissionalizantes do SESI e do SENAI para o interior de Minas. Para onde tiver demanda, a gente leva os cursos de forma gratuita para poder profissionalizar o maior número de pessoas possível. Hoje aqui é o de costura industrial, confecção industrial. E o que consiste este curso? Como que é a programação dele? Como que a mulher entra para aprender e como que ela sai? Olha, os alunos começam, todos os cursos nós da Escola Móvel, por ser de iniciação profissional, começam do básico. Mesmo se a pessoa já souber alguma coisa, começa como se ela não soubesse nada, justamente para perder vícios, para aprender a profissão desde o princípio. Então, a programação de aula, elas começam a costurar em gráficos de papel, para ir aprendendo a controlar a máquina, aprendendo as manobras com a máquina, os diferentes processos. Depois, elas fazem uma bolsa de TNT, onde elas aplicam todas as práticas que elas vão aprender nas aulas. Todos os tipos de bolso, os tipos de costura, elas fazem numa bolsa de TNT que fica com elas. E depois, elas vão costurar um conjuntinho infantil. O turno da manhã, costura um conjuntinho infantil masculino, e o da tarde, um feminino ou vice-versa. E o da tarde, um feminino ou vice-versa.